Você viu uma desgraçada? Olha só! ORAH recebeu um vídeo de uma briga tremenda que aconteceu entre estudantes da escola Tolentino nesta segunda-feira. Não se sabe ao certo o que é que aconteceu, mas as primeiras informações dão conta de que a briga começou fora da escola, teria ocorrido, na verdade, no próprio final de semana, e a situação se resolveu na escola. A escola teria sido apenas o palco para essa situação toda. Nós vamos apresentar tudo isso, detalhes para você, já falamos com a diretoria de ensino da cidade, vamos apresentar tudo no Hora H desta terça-feira. Fique ligado, acompanhe tudo pelo Facebook, YouTube, pelo portal de jornalismohoraganoticia.com.br e também através da rádio Pérola FM, o nosso Instagram e a página Vem Pra Rua do Majesto. Tudo isso para você não perder absolutamente nada. Tchau! 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 Tchau, tchau! Amém.